Hoje é o dia que acabaremos com vocês! E agora, o que vamos fazer? Poder convergente, ela tem razão! Blum, magia, Winx! Podem desistir, pois com toda fé que temos na magia Sei que vamos derrubar assim Abram aulas para as Winx Esse é o clube fora A estrela, estrela, estrela Abram aulas Somos as Winx! Musa! 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 Musa!